E daremos, então, agora continuidade e encerramento do nosso evento, chamando, então, o nosso próximo time de sabatiradores. Começando, então, pelas representantes da pesquisa, começaremos com ela, que é professora titular da Unifesp, bolsista de produtividade do CNPq nível 1A, membro titular da Academia de Ciências de São Paulo, da Academia Brasileira de Ciências e da World Academy of Science. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Chega nada! Percebeu diversas honrarias, como a grande cruz da Ordem Nacional do Médico Científico, Helena Nader. Nossa segunda representante. Ela é professora titular de genética do Instituto de Biociências da USP. Foi pró-reitora de pesquisa da USP. É coordenadora do CEPID, Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células Tronco. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências dos Países em Desenvolvimento e presidente e fundadora da Associação Brasileira de Distrofia Muscular. Ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, como a Ordem Nacional de Gran Cruz de Mérito Científico. Por favor, Mayana Zatz. Vamos, então, para o nosso time de divulgadores científicos. Ele é professor de Física há 25 anos e idealizador do projeto Física Total, a maior comunidade de ensino exclusivo de Física da internet brasileira. Ele é um Google Certified Innovator e é embaixador também do YouTube Educação. Por favor, recebam Ives Urquiza. Nosso último sabatinador. Ele possui graduação em Biologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Zoologia com ênfase em répteis e também nas áreas de Paleontologia e Evolução. É um dos maiores divulgadores científicos do Brasil. Seu canal possui cerca de 700 mil inscritos. O nome dele é Paulo Nascimento Pirula. Continuaremos com a mediação dele, que é um dos maiores jornalistas de ciência do Brasil. Referência também internacional, Ayrton Escobar. Chamaremos, então, o nosso candidato, nosso último candidato. Ele é político-advogado e professor universitário, formado em Direito pela UFC. Foi professor de Direito Tributário e Direito Constitucional e pesquisador visitante da Harvard Law School. É autor de livros na área de Economia Política. Foi deputado estadual por duas legislaturas no Ceará. Prefeito de Fortaleza, governador do Ceará. Ministro da Fazenda do governo Itamar. E ministro da Integração Nacional do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi também deputado federal entre 2007 e 2010. No setor privado, ocupou os cargos de presidente da Transnordestina e foi um dos diretores da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele é candidato pelo PDT. Por favor, recebam. Ciro Gomes. Ok. Candidato, boa noite. Muito obrigado pela presença. Conforme combinado aqui um pouquinho antes, vou chamar de Ciro, só para dar uma informação, deixar um pouco mais informal a conversa aqui. Obrigado a todos da mesa aqui, velhos conhecidos, todos que estão nos assistindo. Eu vou abrir com a mesma pergunta da mesa anterior, porque eu acho que é a questão mais estrutural e mais emergencial que a ciência enfrenta hoje, que é a questão dos recursos. Por melhores cientistas que a gente tem, mais bem-intencionados e dedicados, se você não tem dinheiro, não há como fazer boa ciência. Qual que é a proposta que o senhor traz para resgatar o orçamento da ciência brasileira num cenário onde existe um teto que congela esse orçamento num nível extremamente baixo? Me permita cumprir um rapidíssimo, porém muito prazeroso protocolo, cumprimentar a professora Helena, cumprimentar o nosso mediador, Ayrton, cumprimentar a professora Maiana, é um privilégio repartir essa mesa consigo, cumprimentar o Pirula, posso chamar assim, né? E o Ives, Ives Urquiza. Tua mãe não aceita. Muito boa noite a todas e a todos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós precisamos discutir o Brasil, antes de discutir nossa agenda fragmentária, embora nobilíssima. Nesse momento, o Brasil está com o menor volume de investimento desde 1947, e não é porque tivéssemos maior em outra data, é porque só se mede esse índice a partir de 1947. Portanto, é possível afirmar que é o pior nível de investimento da história. E, a despeito disso, o Brasil terminará esse ano com algo ao redor de 180, 170 bilhões de reais de déficit primário. O que quer dizer que a nossa dívida pública vai galopar para algo superior a 5%, trilhões e 500 bilhões de reais. Isso tudo sinaliza para um ano muito cruel em 2019. De maneira que aquela candidata ou aquele candidato que não começar logo agora a repartir com o conjunto da sociedade a inteligência estratégica do tamanho do buraco, tende a se desmoralizar em seis meses. E eu costumo sair dos governos que ocupei, e não foram poucos, muito popular. Portanto, eu prefiro ser chato agora do que sair espalhando promessas vãs. Mas dá para dizer, concretamente, que o Brasil não vai sair dessa encalacrada sem um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer um conjunto de valores, não são triviais, porque demandam conflitos, em que nem sempre a sociedade civil tem uma correlação de forças bem assentadas nesses conflitos. Por exemplo, projeto significa revogarmos a mitologia neoliberal que tem nos guiado estrategicamente ao longo dos últimos 20 anos. A ideia vã de que seremos salvos da nossa tragédia socioeconômica pelo laissez-faire, pelo entrechoque selvagem das forças da iniciativa privada. Parênteses, eu nada tenho contra a iniciativa privada. Considero absolutamente essencial, indispensável ao progresso da humanidade, a iniciativa privada. Fecha aspas. Porém, jamais foi tarefa da iniciativa privada resolver questões de desenvolvimento na história da humanidade e na geografia contemporânea do planeta. Isso quer dizer que nós temos uma tarefa primicial a todas as outras questões, que é o grande saneamento do país. Começando da caricatura para o estrutural, para chegar na resposta específica. Porque eu tenho também, já está bastante rabiscado, nesse projeto nacional de desenvolvimento que eu quero apresentar para aperfeiçoamento na crítica do brasileiro. O Brasil precisa começar o ano que vem revogando uma emenda à Constituição, que é a Emenda 95. Deixe que eu lhes diga, para quem não está avisado ainda, porque nós estamos também na internet, essa gente que nos governa sem autorização popular fez passar como... Hein? Alguém aqui acha que ele está autorizado popularmente a nos governar? Não, exatamente o contrário. Apoiaram o seu comentário. Ah, foi? Foi, foi. É sim. Não, eu achei que era. Apenas eu estou pensando aqui para além da nossa simpática auditória. Retornando ao raciocínio. Então, essa gente impôs uma jabuticaba monstruosa, que são essas coisas que só tem no Brasil, que é com status constitucional, vale dizer, que depende de 308 votos em quatro turnos de votação, dois na Câmara e dois no Senado, diante de um parlamento que, pouco importa o que aconteça, dizem os especialistas, nenhum partido fará muito mais do que 10, 12% do parlamento. Então, nós estamos falando aqui que o partido que vai eleger, o presidente da República, provavelmente eu, vai fazer 60 deputados federais. Vão rindo, que daqui a pouco vocês vão ver. Por uma razão muito simples, nada mais é sólido do que uma ideia quando o tempo chegou. E eu estou amadurecendo essa ideia faz um tempo. Então, repare, isso exige que a gente envolva toda a sociedade civil organizada, porque este jacaré, esse tatu, foi posto em cima desse toco. Não foi por acaso, foi para preservar toda a dinheirama possível e imaginável para jogar no poço sem fundo do rentismo, que é quem nos governa, o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos. Concretamente, eu sei bastante bem do que estou falando e estou disponível para esclarecer, para não ser muito mais longo. Isto posto, ou seja, havendo êxito na revogação da 95, que só tem chance, se houver uma sólida mobilização popular, porque o setor financeiro vai se mobilizar, e não vai se mobilizar com argumentos honestos, vai se mobilizar em argumentos generosos de equilíbrio fiscal, sanidade das contas, enfim, não adianta nada fazer o que a Dilma já fez, etc, etc, etc. Então, vão fazendo as caricaturas todas. Isto posto, o problema de ciência e tecnologia no Brasil demanda, o que eu pretendo fazer, uma grande conferência nacional de ciência e tecnologia, convocar todos os cientistas, todos os produtores de ciência, todos os acadêmicos, enfim, quem tem compromisso com isso, para que a gente possa celebrar, finalmente, um grande plano nacional de ciência e tecnologia. Eu dou muito valor a plano. E ele definirá, espancando superposições, ineficiências, desperdícios, ele definirá a estratégia para chegar aos objetivos que eu desejo assumir compromisso de buscar. O Brasil tem que evoluir para 2% do PIB, ao seu investimento em ciência e tecnologia e inovação. Estamos partindo de menos de um. O que não quer dizer que nós não possamos, em um determinado prazo, estabelecendo méritos. Por exemplo, eu estou propondo alguns tributos novos. Vejam bem como é. Enfim, mas é assim que se resolve. Se não, é bobagem. Eu estou propondo, em linha com as melhores práticas globais, que o Brasil cobre tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só nós e a Estônia não cobram. Eu estou propondo que o Brasil, em linha com as melhores práticas internacionais, pare do ridículo de cobrar 4% sobre grandes heranças, para cobrar algo progressivo, que não precisa imitar os americanos, que começam com 29%, nem os europeus, que começam com 40%. Mas algo razoável, em torno de 12%, 15%, 17%, aqui estão em dois movimentos importantes, que somados a um olhar crítico sobre 354 bilhões de reais de renúncia fiscal, sem discussão com ninguém, concentrados em oligopólios, quase sempre multinacionais, renúncia fiscal essa transferida, não para emprego, renda ou investimento, mas para remessa de lucros às matrizes no estrangeiro, nós achamos o caminho para dizer como começar a equacionar a busca por um orçamento concentrâneo com a necessidade crítica de um país que está regredindo. Se o sintoma, por exemplo, for indústria, o Brasil, em 1980, tinha 30% do seu PIB extraído da indústria de transformação. Hoje, são ridículos 11% do PIB extraídos da indústria. Isso é um sintoma bastante eloquente. E isso quer dizer, concretamente, para terminar a resposta, que nós precisamos também inovar no constrangimento ou na estimulação do empreendimento privado para se associar, de forma mais consequente, mais avaliável, mais controlável, e não com renúncias fiscais cegas, ao investimento em ciência, tecnologia e inovação. Passa a bola para a professora Helena. Governador, obrigada por estar aqui debatendo conosco. Vamos cobrar, senhor eleito, realmente a revogação da emenda constitucional 95, teto dos gastos ou emenda do fim do mundo. Então, de verdade, carinhosamente, ela é chamada assim. Vocês imaginam, nascem 2,7 milhões de bebês no Brasil por ano. Nós vamos ficar 20 anos sem expandir a atenção materno-infantil ou a vaga em ensino infantil? Só para entender como é que não pode uma coisa dessa. É uma aberração. Mas, ainda tem outras aberrações. Tem leis que dizem que, claramente, é proibido contingenciar. Recurso para educação, recursos para ciência, não são contingenciados. O Brasil criou uma outra jabuticaba, uma fruta que eu adoro, mas criou uma outra que se chama reserva de contingenciamento. Está fazendo superávit fiscal com FNDCT, fundo do petróleo, FUSTO, e vai por aí afora. Como reverter com o Congresso dentro da... convencê-los, qual vai ser a sua estratégia? Porque são recursos com foco destinado. O Brasil, professora, não sei se terminou de interromper. Sim, depois eu vou... O Brasil tem localizado, em lugares equivocados, as verdadeiras responsabilidades. A conjuntura brasileira atual autoriza e transforma em legítimo e justa qualquer azedume que se lance contra a atual legislatura congressual. É, de fato, uma conjuntura absolutamente deplorável. Eu afirmo, sem medo de cometer nenhuma injustiça, que há ali uma maioria de bandidos, de ladrões, de salteadores da pátria. Porém, está na nossa mão, todos eles são eleitos por nós. Ajudar o nosso povo a sair do legado lusitano, que só dá valor ao executivo, ao príncipe, ao imperador, e dar valor aos representantes. Neste assunto, entretanto, o Congresso Nacional é vítima, não é culpado. O contingenciamento se dá por aquilo que eu tenho tentado denunciar ao longo desses últimos 20 anos. O Brasil é governado por um baronato em que o interesse do rentismo, que é a especulação financeira, se sobrepõe sobre todos os outros interesses. Então, veja, a emenda 95 é bem típica do que estou querendo dizer e simplifica no atacado. O orçamento brasileiro, figurem aqui uma pizza, R$ 51,60 de cada 100 são despesas financeiras, juro e rolagem de dívida, mais da metade do orçamento, que, como sabem, é uma lei que prevê todas as receitas e todas as despesas. 29% desse orçamento são gastos previdenciários, em que 2% dos beneficiários levam 25% de tudo. Os barões do magistratura, os barões do Ministério Público, que se transformaram agora em tutores e chibata moral da nação, tutelando o processo político como um todo, a ponto de um juiz popularíssimo dizer que está preocupado que as eleições vão prejudicar a Lava Jato. Consequência óbvia disso, deveríamos cancelar as eleições, porque como nós vamos prejudicar a Lava Jato? Então, está desse jeito. E a gente fala qualquer coisa, vem o arreganho corporativista mais azedume, e eu me preservei limpo e decente, 38 anos de vida pública, para não ter medo dessa garotada, e eles vão ouvir, e se eu chegar lá, vai voltar cada um para o seu quadrado. O Legislativo legisla, o Judiciário julga, e o Executivo executa, ante o voto popular. E sobram 20% desse orçamento todo, para tudo o mais, educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, cultura, infraestrutura, ponte, aeroporto, etc., etc., etc. Então, repare, o que está em jogo aqui, a emenda 95, ela deixa livre os 51%. Então, não é sincero, não é sério a ideia de que nós estamos querendo fazer austeridade. Ela deixa livre os 29% da Previdência. E onde é que ela ataca? Na agenda popular. E faz cuspindo para cima, que pela lei de Newton, ainda não revogada neste aspecto, pela relatividade geral e especial, volta e cai na testa. Por quê? Cuspiu para cima, o que acontece? O país está despencando a receita pública. E déficit e dívida são proporções entre receita e despesa. Se a receita despenca, a despesa sai de controle. E eles estão fazendo essa pseudo-austeridade, que é simplesmente mortal para o país. Então, é preciso que a gente entre na lógica e o descontingenciamento dessas coisas há de ser um novo pacto na ambiência do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Por quê? Por que que se contingencia? É para deixar contabilmente o ativo e pegar o dinheiro real e jogar no saco sem fundo da dívida. Isso é o que nós precisamos pôr em discussão no Brasil. Então, assim, eu posso assumir o compromisso de que não vou contingenciar? Posso. Porque eu sou um legalista e o que estiver determinado na Constituição que não pode ser contingenciado, não será. Mas eu quero afirmar que, no meu governo, três questões terão a centralidade que eu, pessoalmente, vou supervisionar. Educação, ciência, tecnologia e cultura. Porque eu atribuo a essas três ferramentas à emancipação moderna que o Brasil precisa celebrar. Professora Maiana Zat. Queria fazer uma pergunta mais pragmática. Como é que você vê os problemas que a gente enfrenta de burocracia? É uma coisa infernal o que os cientistas têm que enfrentar. Para a gente importar um reagente, leva meses. A gente gasta muito mais do que precisa. Acaba tendo desperdícios enormes. E o que a gente pede não é mais salário. O que a gente quer é, com a mesma verba, a gente pode fazer muito mais. A gente quer trabalhar mais. A gente quer produzir mais. E a burocracia emperra tudo. Como é que a gente pode resolver isso? Nós já fizemos várias tentativas e acabam sendo barradas no Congresso. Veja, a gente precisa entender as razões disso. As razões disso são, de novo, um legado do nosso atavismo colonial, em que nada é mais sólido no Brasil do que uma bandalheira bem documentada. Essa foi a simplificação que o Barão de Tararé fez. E, no caso brasileiro, eu tenho conversado com muitos cientistas e isso surgiu e já está escrito no meu projeto. Mas os senhores, as senhoras, precisam listar isso objetivamente e obrigar todos os candidatos. Por quê? Porque não duvide. Quando você envia um tatu em cima de um toco, é porque alguém botou. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Então, se tem ali essa dificuldade, é para poder vender uma facilidade. Ou um pretexto nobilitante. Por exemplo, a política nacional dissimilar nacional. Então, eu, Ciro Gomes, ajudei, ou fechei os olhos, ou fui conivente com a importação pouco ortodoxa, de apetrechos para neurocirurgia no hospital da minha cidade, porque não conseguia entrar. E não tem similar nacional. Simplesmente o hospital da minha cidade, em Sobral, profissionais de altíssimo gabarito, pós-doutorados na França, e não podiam fazer neurocirurgia porque não tinha um microscópio, etc., etc., e a gente não conseguia importar. Aí, eu fui secretário de saúde do Ceará, fiz uma viagem de turismo com lá e tal, e o hospital está funcionando lá agora. Então, eu me comprometo com isso. Vocês precisam listar objetivamente as coisas, e isso é fácil de prometer. Mas, repare, você tem o INPI. Então, você tem, o Brasil demora cinco anos, seis anos, sete anos para registrar uma patente. E aí, isso é assim, vamos simplificar. Aí, a turma me avisa, peraí, não é bem assim. Se se simplificar muito, vai tudo para o judiciário, e as megacorporações, tem mega escritório de advocacia, vão destruir a inovação do pequeno. Percebe? Então, são valores que você só sai dessa complexidade, se houver sociedade civil ativa, lúcida, pressionando com o mérito, e não só se queixando. Porque se queixar é justo, é legítimo, mas não muda nada. Eu estou pedindo às pessoas com quem eu tenho conversado que listem as providências para mim, porque isso é fácil. Eu tenho pensado em criar virtualmente o Ministério do Absurdo. Ele vai durar durante seis meses, vai existir só na internet, mas é uma coisa séria. Parece brincadeira, mas é uma coisa séria para as pessoas terem seis meses para denunciar aberrações. E o Brasil já fez isso outra vez. Não precisa criar, ele já existe. O Ministério do Absurdo? Do Absurdo, já existe. Não, mas eu quero para desfazer os absurdos. A gente tenta explicar para alguma pessoa de fora o que a gente tem que enfrentar. Não dá para explicar, a gente não consegue. Mas aí, veja, a Receita Federal é a Anvisa, enfim, temos que olhar quais são as razões que cada uma dessas coisas e decidir na perna. Decidir em cima da perna, isso não é razoável. Isso não é razoável, sai. Isso é o que tem que ser feito no Brasil. Mas já foi tentado mais de uma vez. Mas os entrados já foram identificados e mostrados várias vezes. A questão é que eles não são resolvidos. Não são, os pesquisadores... Então, vamos lá. Essa promessa eu faço sem arrodeio. Eu assumo solenemente o compromisso de, diante de uma lista de aberrações, que a gente aceite um reparo crítico. Por conta disso, eu peguei, por exemplo, eu vou dizer, eu vou prometer lá para os cientistas simplificar o registro de patente. Não faça isso tão rápido, meus conselheiros. Porque nos Estados Unidos é assim que se faz, é um funcionário secundário, registra a patente com maior descuido, e no dia seguinte vai tudo para a justiça e as grandes corporações ganham todas em desfavor das pequenas e inovadoras empresas. Isso é uma razão relevante, mas eu estou disposto a ouvir. Estou só dando um exemplo prático. Mas o que não for, por exemplo, não há política de similar nacional. Ou se houver, vamos ver qual é a relevância e qual é o tempo em que esse similar nacional assume para ter qualidade e preço semelhante, descontadas as externalidades de escala, de juros baratos, que por aí afora tem, que nós não temos aqui. Se for aqui potente, compra do Brasil. Se não for, vai ser facilitado trazer. Eu sou iluminista. Isso é a pirulada. Vamos lá. Obrigado. Bom, dando continuidade um pouco mais ou menos no mesmo assunto da professora Maiana, o Brasil é o país mais biodiverso do mundo. E os cientistas já há muitas décadas vêm reclamando das dificuldades de estudar a biodiversidade brasileira, não só pela extensão gigantesca, mas pela falta de verba, ou pela burocracia que trava todo mundo. E, por exemplo, o pessoal que trabalha com coleta de espécimes em vários biomas nacionais, às vezes tem que se esbarrar em uma burocracia monstruosa e o cara que está traficando esse material para fora, que vem aqui, entra, passa por baixo da fronteira, leva no bolso, faz não sei o quê, ele faz isso sem burocracia nenhuma, porque não há quem controle ele nessas coisas. Isso, aí tocando mais para a área que eu trabalho, não é exclusivo apenas do material vivo, mas também do material histórico, quando a gente fala de paleontologia, por exemplo, lá no Ceará, por exemplo, tem o Crato, na região do Crato, lá do Cariri, tem um monte, o contrabando lá é histórico também, os caras levam de navio para a Europa e eles vendem até, não pode mais. e, então, assim, a gente está perdendo materiais, assim, as nossas, vai, digamos assim, o nosso patrimônio genético, digamos assim, e histórico e está dificultando os cientistas de trabalhar com isso aqui no Brasil mesmo. E aí, qual seria uma possível solução para o doutor de cabeça? Eu queria discutir coisas em que, conceitualmente, eu possa elaborar para ser corrigido enquanto ainda tem o tempo, mas, repare, você denunciar a burocracia com esse tipo de argumento, a única coisa que dizer é o seguinte, localiza, formaliza para mim e para todos os candidatos para a gente assumir o compromisso de limpar. Porque, posta a questão como você colocou... Não, mas, por exemplo, a questão do contrabando é uma questão de fiscalização. É claro, mas já mudou muito, por exemplo, Santana do Cariri mudou muito, porque, na época, era solto. Mas, governador, sendo bem específico na área que o Pirula falou, é simples, o senhor tem que assumir aqui perante todos nós que o senhor vai revogar o decreto que regularizou a lei de acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais. Porque é o decreto que está impedindo a ciência de verdade. Vocês me dão um dia para eu estudar e botar no meu site amanhã? Eu não gosto de prometer o que eu não estudo. Porque, se alguém emitir um decreto, como eu sou um homem de boa fé, eu estou supondo que ele é orientado por alguma razão. Então, eu preciso dar uma lidinha. Mas, eu boto no meu site, Vicente, decreto que regulamenta o acesso à biodiversidade se eu prometo ou não revogar. Está certo. Mas, se passar por isso, deixa eu só aproveitar. Mas, em qualquer circunstância, está disponível a comunidade técnico-científica aperfeiçoar. Porque, se houver um valor ali, a gente tem que saber responder à altura. Somos os cientistas do país. Somos. Vocês são. Os cientistas do país. Se não houver lucidez na opinião de um cientista, de quem mais vai ter? De um político? Nenhuma chance. Nenhuma chance. Então, antes de passar a bola aqui para eles, deixa eu só acrescentar uma pergunta na questão biodiversidade. Porque, para ela poder ser pesquisada, primeiro, ela precisa ser mapeada. Também. Mas, para ser mapeada, também precisa ser preservada. Protegida, primeiro. um dos grandes problemas que o Brasil tem hoje, em termos ambientais e com consequências para a mudança climática, etc., é o desmatamento. Muito foco na Amazônia, mas os dados estão mostrando que situação também dramática no Cerrado e outros piomas. Então, qual a proposta do senhor para essa área? Para lembrar que, até 15 anos atrás, o Mato Grosso podia ser chamado de Mato Grosso. Agora é o Mato Fino. Se há um país, ou eu posso estar muito iludido, mas se há um país que pode dar conteúdo prático aos conceitos que a melhor ciência recomenda para a contradição entre a antropização e a conservação, é o Brasil. Penso eu. Nós, no ano passado, expandimos em 13% a economia rural do Brasil e não expandimos sequer 1% a área plantada. Só entre nós isso pode acontecer, por mil fatores naturais, fatores edafo-pedológicos, clima, etc. Portanto, nós temos que dar conteúdo prático ao conceito de desenvolvimento sustentável. Porque, de novo, há falta de projeto no Brasil. Nós desenvolvemos uma agenda fragmentária com conteúdo identitário muito respeitável, mas muito agressivo e que desconsidera o conjunto total do processo. Então, veja bem, eu tenho essa discussão antiga, porque eu sou ambientalista, também de longa data. Cultivo isso, assim, venho do interior do Ceará, conheço nossa fauna, nossa flora, estava conversando com alguém, enfim, que é ocupado com isso, eu conheci gato maracajá, que não existe mais, conheci onça-pintada, que não existe mais, e tal, na Caatinga, que também é muito depredada. E aí, eu sendo ambientalista, eu, entretanto, quando eu me dou por gente e vou assumir o governo, governar é uma atividade holista. Então, vamos tomar aqui um exemplo pragmático, energia e conservação. Então, o Brasil tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo antes que a energia solar, etc., etc., seja viável, porque o conceito aqui é de modicidade tarifária. Não adianta você, tecnologicamente, ter uma energia extraordinária, muito amistosa à natureza, mas que é inacessível ao favelado brasileiro, ao pobre, etc., etc. Se isso for verdade, nós caímos num silogismo. A base da energia brasileira é hidráulica, que é não-consuntiva, e, sendo hidráulica, nós caímos na hidrologia posta aí por Deus ou pela natureza há milhões de anos, e na hidrologia onde tem carga, aclives ou declives. Aí, cabe uma barragem. E aí, a turma da energia localiza esse negócio que é quase truísta e vem a turma do bem, que quer defender o meio ambiente, e põe-se contra. E não se responsabiliza em dizer de onde vai vir a energia módica e limpa. Então, é preciso que o Brasil celebre esse projeto nacional de desenvolvimento justo para a gente trazer o ambientalista e aquele que está preocupado com a energia para que eles façam a convergência, a síntese desses dois valores que são relevantes ante uma magistratura de um governante eleito, legitimamente, comprometido com os valores corretos e luministas da modernidade. Isso é o que eu pretendo fazer. E aí, isso aterriza em concretudes. Por exemplo, zoneamento econômico e ecológico. O Pará, hoje, tem 30% do seu território já desmatado. E, hoje, a tendência é a turma desmatar na frente para produzir gado e deixar a terra desmatada para trás imprestável. Aí, você vai fazer e, de repente, alguém resolveu plantar Dendê e explodiu a produtividade do Dendê sem vassoura de bruxa nas iminências da Transamazônica. Já tem ambientalista contra, porque o Dendê não é natural, não é autóctone, não é dali. E eu lá sei se é ou não é, que prejuízo tem. Mas é preciso que a gente dê lugar para as pessoas produzirem e trabalhar. Só para vocês terem uma ideia, são quase todos muito jovens, o Brasil, quando chamou o povo a ir para a Amazônia na década de 70, em plena ditadura, a condição de titular a terra era o cidadão desmatar. Então, o gaúcho se mandou do Rio Grande do Sul, o cearense e o paraibano se mandaram do Nordeste, chegaram lá, se só lhe dou o título de você desmatar. Aí, o cara desmatou e começou a ganhar alguma coisa, de repente, isso virou crime. De repente, virou crime. É fácil isso? Não é fácil, mas se tem um país que pode fazer, é o Brasil, penso eu. Não, mas tudo bem, mas, por exemplo, para pensar, o que já foi destruído, beleza, você tem que ter medidas para compensação do que já foi estragado, foi desmatado, etc. Mas, eu lembro, por exemplo, quando teve a questão da construção das usinas hidrelétricas, foi Belo Monte, Belo Monte, Santo Antônio e Giral, é disso que estou falando. Então, mas, por exemplo, eu lembro que não foram apenas os ambientais que falaram que Belo Monte seria uma catástrofe ambiental. Mas não foi. Os cientistas, como um todo, falaram... Desculpa, não é verdade. Desculpa, eu era ministro quando essa discussão começou, não há nenhuma opinião científica e, agora, empiricamente, não há nenhuma consequência ambiental mais grave ali. Por uma circunstância simples, as novas tecnologias permitem que as turbinas sejam feitas a fio d'água, de maneira que a cota máxima de Belo Monte é a cota da cheia natural do rio. É evidente que mexeu com as pessoas, por quê? Porque o rio oscila com a estação de chuvas. Então, quando o rio oscila e desce para uma calha mais baixa, as populações tradicionais, os indígenas, vêm acompanhando o rio. E, depois, o rio entra em uma cheia e sai acompanhando. Isso mudou. É fato que mudou. Mas, daí a dizer que se prejudicou qualquer coisa, vamos lá, Balbina foi um desastre ambiental absolutamente chocante, criminoso, que deveria, se não está prescrito, chamar para a cadeia quem fez aquilo. Belo Monte, definitivamente, não. Mas, nas cidades, nas cidades virou isso. E você reproduz isso, mas diga o nome de um cientista. Não, mas eu estou falando assim, eu tenho um monte de colegas meus que trabalham com ictiologia, por exemplo, que falaram que os peixes não passam mais do lado de lado ou do lado de cá. Você conhece o projeto? O projeto é a fio d'água. E o sangradouro, que passa a fio d'água, é absolutamente fraterno aos peixes, absolutamente. Eles passam na Piracema naturalmente. Eu não estou dizendo que é bom, não. Eu estou dizendo o seguinte, é que só tem essa alternativa. Por quê? Porque nós agora vamos ter que ver outras coisas. Acabou o potencial hidráulico de grande geração no Brasil. Acabou. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que ter energia nuclear. Porque os alemães já aprenderam, depois de décadas de denúncia ambiental, que ela é, talvez, o mal menor. Mas o Partido Verde passou 30 anos contra na Alemanha. Vou passar o microfone para isso, por favor, Maiana. Sendo que nós estamos falando de um país que tem dinheiro para dar destino ao rejeito, porque o rejeito da indústria da energia nuclear é absolutamente tóxico e perigoso. Diferente da hidráulica, que não tem rejeito, é renovável, não é consultivo, porque é meramente efeito mecânico nas turbinas. É uma discussão que nós temos que fazer. E levar em consideração a poluição térmica, a acidificação... As térmicas? Aí isso é um horror. Não, nas usinas termonucleares, normalmente se negligencia o potencial de poluição térmica das águas, que muda o pH, muda a solubilidade, provoca acidificação e prejudica toda a região. O ser humano é hostil à Gaia. Isso está dito e visto. Mas a minha pergunta vai em uma outra linha, foi só uma participação. Se mudar para Marte, vai ser hostil à Marte. Nós somos muito ruins de morada, mas temos ferramenta para mitigar isso. Eu, por exemplo, tenho um compromisso solene com o Tratado de Paris. Eu acho que o Brasil pode, inclusive, ganhar muito se a gente popularizasse isso, para que a sociedade participasse dessas decisões que nós tomamos em ambientes de despas esclarecidos, porque você tem um universo econômico que dá para eu ver, o cara que está ocupado desses assuntos, a captura de carbono que o Brasil pode fazer com biomassa, com bioenergia, etc., etc., é enriquecedor. Portanto, agora, sabe o que está acontecendo? O Brasil fechou 20% das suas usinas nos últimos três anos. Sabe o que está acontecendo? A China está rondando Pernambuco e outros lugares para comprar cana bruta. Isso. Uma pergunta sobre a questão digital. Na verdade, a minha pergunta é uma pergunta dupla, Ciro. Me permita tratá-la assim, com essa informalidade. acredito que você tenha acompanhado nos últimos anos uma mudança progressiva na ideia de ensino médio que tem se apresentado, se transformou em lei, teve uma parte dessa lei repensada, pelo menos momentaneamente, porque inseria a ideia da possibilidade da educação digitalizada à distância, possibilitando as trilhas de educação se apresentarem para todos e em todas as possibilidades, o que fisicamente provavelmente não será possível. talvez nas grandes cidades, talvez nas escolas particulares, mas a gente sabe que nos rincões não será possível que o aluno escolha o que vai estudar, porque ele não terá todas as opções, porque não há espaço físico disponível, não há professores para o corpo técnico. E aí, eu queria saber a sua opinião acerca da digitalização da educação em parte ou no todo, se o senhor acha que é viável para esse momento da educação brasileira e, se não, como a gente pode resolver isso, mudando essa lei assumindo que ela é inválida ou propondo alguma mudança nela que torne ela possível? Nós precisamos rever essa questão do ensino médio no Brasil, essa questão do avanço em matéria de conteúdo é um retrocesso grave que aconteceu, nós temos que recolocar essa discussão, estamos sob influência nefasta de determinadas ideologias que, escola sem partido e outras tralhas estúpidas, não é que, infelizmente, foram introduzidas no Brasil por essa, um candidato chama essas coisas sem perder voto, espera aí, é, pronto, é isso aí, vocês já sabem o que eu estou falando, então, nós precisamos colocar isso em debate em direção ao ensino médio emancipador, aliás, a uma educação emancipadora, meu olhar sobre a educação é um olhar de vida, no Ceará, por exemplo, essa discussão se abriu por mim, se ativa quando eu era governador, eu, na época, nós não tínhamos internet, muito menos banda larga, não sei o que e tal, então, a minha questão era equipar a TV do Estado, a TV educativa do Estado, para que ela fizesse à distância aulas, módulos de aulas de determinadas disciplinas que o Ceará não tinha, como ainda hoje o Brasil, por média, não tem, basicamente, física, química e matemática, não tinha professor, e eu queria, então, fazer módulos pela televisão e, enfim, um enfrentamento corporativista, etc., como se eu estivesse querendo subempregar o magistério, etc., etc., é o medo da mudança, e eu também era muito jovem, fui eleito com 32 anos, fui lá de Ferrabraz, em vez de, agora estou mais maduro, vai ter uns três dias de discussão para essas obviedades e tal, seis meses, então, ok, mas algumas coisas nós não podemos mais adiar, digitalização tem a ver, hoje, com a questão do paradigma pedagógico, hoje o paradigma pedagógico brasileiro ainda está aferrado ao enciclopedismo do século XIX, que prepara um fordista ultraespecializado, inabilitado para o trabalho em equipe, cujo êxito é reproduzir passivamente sob estresse e informação, ora em tempos de Google, isso é lixo puro, o menino vai tomar banho, pentear o cabelo, que já é chato para cacete, tomar um ônibus, gastar o dinheiro que o pai não tem para chegar em uma escola e a professora na lousa dizendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, em 1800 e 1500, por acaso, etc. Ora, o menino entra no Google e já tem dez versões distintas que o tratado de Tordesilha já foi feito porque a terra já estava mapeada, consta que os fenícios estiveram primeiro e já há claramente presença dos vikings na costa norte-americana, inclusive, com coisas, e o menino vê tudo isso com um filmezinho, etc. Que escola é essa? Aí dá 60% de evasão. Então, é preciso mudar isso, isso não é trivial, nós vamos enfrentar um conservadorismo corporativo muito grande, mas é necessário que o Brasil faça isso, inclusive, pegando boas práticas que já há. Espontaneamente, tem acontecido no Brasil muitas excelentes práticas novas que você deve capturar. A segunda é o subfinanciamento, caímos na 95. O Brasil precisa fazer uma aposta em ensino médio porque nós temos uma política pública que deu muito sucesso com o Fernando Henrique e Lula, que é Fundef e Fundeb. Como nós focamos, nós tivemos um êxito extraordinário, os universalizamos, sou pondista matemático, a vaga. Natural que agora a gente tenha um bolo de gente chegando, demandando ensino médio. E nós vamos encontrar esse ensino médio com precária matrícula e com uma evasão nas matrículas que temos de 60%. Então, isso aí, no Ceará, nós já estamos andando com isso faz um tempo, no ensino básico, nós temos 77 das 100 melhores escolas do Brasil. Sobral, a minha cidade, quando nós começamos pela tentativa, erro, de consertar, temos o melhor Edeb do Brasil. E isso prova, inclusive, que não é dinheiro propriamente o problema, embora o subfinanciamento de fato seja um problema. E no ensino médio, nós apostamos na escola média tempo integral profissionalizante. Hoje, de cada três, uma é assim. E de cada quatro matrículas, uma é assim. Nós vamos universalizar em um período, no máximo, de oito anos. Nós vamos estar com 100% dos garotos do Ceará e garotas no ensino médio tempo integral profissionalizante. profissionalizante. E eu quero ajudar a acontecer isso no Brasil. Eu quero ajudar a acontecer isso no Brasil. E o papel digital, o senhor acha relevante para tornar isso possível? É essencial, é essencial, porque, repare, como é que nós vamos ter uma aula sem a possibilidade de você mostrar os astros se movendo ao redor do sol para acabar com essa história, de que a Terra é o centro do planeta e tal? Mas, Ciro, só indo mais longe... Em defesa da família... Só indo mais longe. É porque a digitalização não precisava acontecer no ambiente escolar. Ela poderia ser remota. Sim, pode ser remota quantas vezes necessário for. Quantas vezes necessário for. Agora, me lembre que nós vamos ter que ter monitores. Nós vamos ter que ter monitores presenciais, porque o aluno tem que interagir. Em tempo de TV digital, você tem até a possibilidade de fazer interação em tempo de internet. Nós, no Ceará, fizemos o cinturão digital no Estado. Hoje, todas as nossas escolas estão com 100 mega... de velocidade, todos os nossos postos de saúde, com cinturão digital, com fibra ótica público do Estado do Ceará. Quem se ativou privado não ia fazer isso jamais. Ciro, voltar logo no início da nossa conversa, o senhor falou que tem um dos seus compromissos é de aumentar o investimento em ciência e tecnologia para 2% do PIB. Superar o problema da PEC 95, Sim, superar esse pequeno entrave. E nós precisamos potencializar forças. Nós temos que obrigar todos os candidatos a repetir isso, porque, se não, o próximo presidente ou a próxima, isso não é trivial, estará desmoralizado em seis meses e vulnerável a um impedimento. Por quê? Porque eles agora inventaram essa história com a Dilma de crime de responsabilidade fiscal. Isso não existe na legislação, mas, com essa emenda à Constituição, o presidente pode ser caçado pelo mero fato de extrapolar o nominal do ano passado, que é 18, mais a inflação, que será de 3, em qualquer setor. E a Ciência e Tecnologia, tomando o Ministério, porque o Orçamento de Ciência e Tecnologia, quando a gente vai estudar, é uma certa babel. Você tem, mais de 50% do Orçamento de Ciência e Tecnologia estão no Ministério da Educação. Meros 20% estão no Ministério da Ciência e Tecnologia. Entretanto, ali estão os fundos setoriais, o Fundo Nacional, etc, etc. Então, se você pegar isso aí, o que eles fizeram? Eles contingenciaram dramaticamente e, como é tudo sem estudar, sem consultar ninguém, eles fizeram esse teto nominal em cima do contingenciado. Portanto, o Brasil está obrigado por 20 anos ao menor orçamento da história. Eu até brinquei... Em Ciência e Tecnologia, por status constitucional. É elegante de acabar com o Ministério. De acabar com a inteligência nacional brasileira. Bom, já levantou a questão do Ministério, mas bem pontual. O senhor vai... Será recriado será recriado, será autônomo e não estará disponível para conversa política de nenhuma natureza. Vai para lá um líder da comunidade científica e acadêmica. Se eu puder achar uma mulher, tanto melhor. Está ótimo. Posso perguntar? Eu ia te perguntar, sendo possível, então, esses 2%, até que ponto o senhor acha que o Estado, o governo deve influenciar ou direcionar esses investimentos para setores específicos. No sentido de a gente ficar, vamos colocar dinheiro em biotecnologia, nanotecnologia, ou tem que ser uma coisa um pouco mais livre de você disponibilizar os recursos e a própria comunidade. Também já frequentei esse debate. O problema de você ser velho e experiente é poder falar das coisas com um pouquinho mais de segurança do que o Bolsonaro, que precisa chamar o Paulo Guedes para resolver os problemas. Basicamente, eu criei no Ceará o sistema de ciência e tecnologia. Eu criei a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, criei a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa e criei, propus a Assembleia a lei que vinculou fração do ICMS ao fundo de amparo à pesquisa. E aí começou um debate que, do ponto de vista do Ceará, eu estava mais convencido, mais agressivamente convencido. Eu dizia para a comunidade científica, e eu mesmo, pessoalmente, quis arbitrar isso, porque eu acho que esse assunto é tão grave que esse negócio de mandar representante sinaliza se o cara dá a mesma importância ou não dá. Olha eu aqui. A gente precisa de uns votinhos, não é, professora? Então, repare, lá a minha discussão era que a pesquisa que o Ceará devia financiar devia ser 100% pesquisa aplicada. Aí eu fui tratado como um certo brucutu, um camarada que não dava devido valor, aí pesquisa básica, etc. Eu dou muito valor à pesquisa básica, eu mesmo estudo matemática até hoje, eu gosto de física até hoje, eu estou estudando cosmologia, que já não é tão básico, mas, enfim. O problema é utilitário, é se um Estado periférico da indústria brasileira, como o Ceará, se tendo 4% da população e só 2% da riqueza nacional, se pode ou deve dispersar recursos ou deveria focar em pesquisa aplicada. A discussão foi riquíssima e dali eu tirei lições que eu estou reproduzindo até hoje e nós fizemos um acordo, 70-30. 70-30. 70 aplicada, 30 pesquisa básica. Isso no meu governo, não sei se adaptaram para frente, 70-30. No Brasil, isso é um pouco diferente, mas me preocupa muito, e eu quero repartir consigo, enquanto tenho tempo de corrigir equívocos de percepção, o fato de que o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de papers e é o 70º país do mundo em inovação. Então, é um hiato muito grave. Burocracia. Não é burocracia só. Não é só burocracia. E veja, eu não tenho ideia fixa nenhuma, estou lhe dizendo, confessando uma preocupação. Nós, no Brasil, precisamos entender que somos pobres e que temos que racionalizar ao máximo nossos recursos. Isso me parece, e aí vai para a caricatura da roubalheira, não sei o que e tal. Roubalheira é um câncer que tem que ser enfrentado, porém, não acreditem que este, de fato, é o problema central brasileiro. 51% do orçamento, 1% de despesa financeira, que alguém que fosse mais radical, que não é o meu caso, poderia chamar de roubalheira legalizada. Aqui. Mas 29% é previdenciário. Então, aqui que está a montanha de dinheiro que está indo embora, é para cá. Não é nos 20% onde está tudo mais, que é a agenda popular. Agora, o Brasil tem distâncias muito graves dos padrões internacionais. Por exemplo, em matéria de correlação da pesquisa com empresa, eu fui estudar para me preparar para vir até aqui, você tem 21 maiores volumes de cooperação empresarial com doutores, com publicação de papers e empreendedor brasileiro, Petrobras. como o dado é defasado, eu suponho que ela já não é mais tão verdade assim. Depois, você vai para comparar qual é a proporção de iniciativa privada versus setor público em matéria mesmo da consolidação do investimento. É 70, 30 indústria. No Brasil, é a metade. governador, não existe incentivo fiscal para a iniciativa privada colocar dinheiro... Isso eu vou fazer, vou inclusive criar bolsa para doutor dentro da empresa. Mas não é só bolsa, uma empresa, se quiser doar dinheiro para uma universidade ou para pesquisa, ela tem que pagar ainda 4% de imposto, quem que vai querer? Mas eu não acredito em doação não, sabia? A não ser que o meu imposto sobre lucros, sobre essas doações, seja de uma alíquota maior. Aí, no instante, nós vamos aprender que os americanos não são assim tão doadores com o Floresta. Eu acho que deveria mesmo. O marco legal que foi aprovado e a gente tem que reverter vetos que foram feitos, infelizmente, pelo Ministério da Fazenda e Planejamento e a presidenta Dilma acabou assinando, essa bolsa na indústria foi vetada. Eu sei. Porque a fazenda acha que aquilo é desvio, que é subcontratar. Então, nós temos que ter leis, já tem. Eu acho que estou cansada de leis. Fazer o que os americanos falam, enforcement. Enforcement. Sim. Contem comigo. Contem comigo. Deixa eu repetir. Eu quero fazer uma grande conferência nacional de ciência e tecnologia e tirar dali um plano. Inclusive, toda a insonalidade... Isso, desculpe também me meter, mas... Não é se meter, não. Estou aqui para isso. Em 2010, foi feito, começou nos municípios e acabou no Distrito Federal. Eu acompanhei. o documento que o senhor... Aquilo não foi implementado. Continua atual. Continua atual. São as prerrogativas. Tem a enquete que foi feita. Sim, sim. Então, eu acho que tem que pôr a bola para chutar em relação ao que o Brasil está precisando, que não foi feito nada do que está existindo. Estou completamente de acordo. Então, essa coisa do incentivo fiscal dos americanos, exatamente aquilo que o senhor falou. Os americanos pagam muito mais se fizer uma herança... Isso. Do que doação. Do que doação. Então, obviamente que eles preferem doar. Então, é isso que tinha que implementar aqui também. Pois é, eu estou propondo isso. Podemos já ter mais uma referência de apoio a esse projeto. Pois é, mas doar para pesquisa, não é doar para o governo só. Não, não, doar para o governo não. O governo não precisa de doação. O governo tem o poder compulsório de tributação. Ele não precisa de doação. O governo precisa criar um ambiente em que o país entenda que nós não nos guiaremos mais dessa tragédia socioeconômica sem um projeto. E esse projeto, para ter sustentabilidade, ele tem que ter ciência e tecnologia na veia, no eixo central dele. Sem o quê? O que está acontecendo com o Brasil é um negócio muito grave. Vocês não têm ideia. Quando a gente olha a caricatura, por exemplo, de base de Alcântara, tecnologia de foguete, é um negócio chocante. A luz do dia. Os americanos mandaram telegramas para a Ucrânia, vedando que a Ucrânia transferisse tecnologias sensíveis para o Brasil. Nós agora fizemos um acordo inédito na história do capitalismo mundial, em que a Suécia, por um momento muito peculiar da vida deles, resolveu escolher um país como parceiro global e escolheu o Brasil porque não estava um pipeline com uma encomenda dos caças Gripen. Eles já treinaram sem uma reserva, não tem um pedacinho fechado sequer da tecnologia e a Boeing vem para comprar com o assentimento do governo brasileiro. Nós acabamos de amadurecer um supercargueiro que é uma joia tecnológica, o KC390, e a Boeing vem e vai comprar. Mas é o único que assumiu compromisso até agora. E vocês acham que esses interesses, como eu estou falando, do petróleo, esses interesses não estão aqui na eleição brasileira? Eles estão aqui. Nesses investimentos em ciência aplicada, quais seriam os setores que o senhor diria que são mais essenciais hoje? Eu vou propor como exemplo, sem excluir nada, porque eu não quero ser dono da verdade, mas eu escolhi, não por política de campeões nacionais, os setores onde o desequilíbrio brasileiro é mais grave na conta com o estrangeiro. Petróleo, gás e bioenergia, complexo industrial da saúde, Lato Senso, complexo industrial do agronegócio, você tem... Agora, a Petrobras estava com a fábrica quase pronta em Bato Grosso do Sul, uma empresa multinacional vem e comprou para fechar. Empresa de... de fertilizante. Então, e o complexo industrial da defesa. Esses quatro são, vamos dizer, as prioridades que eu apresento. Mas biotecnologia é uma obviedade. Uma nova farmácia, uma nova química, novos materiais, nanotecnologia, derivado de uma base biotecnológica, para mim, é música. E eu estou me surpreendendo, porque eu estou caminhando silenciosamente, nas horas vagas, eu estou procurando os cientistas. sento em São Paulo, numa reunião com médicos e líderes, anônimos, ninguém sabe o que eles estão falando comigo, só para eu ouvir e aprender. Fui visitar o projeto Sirius, estive na COP, estou andando e estou ficando positivamente surpreso de que a tarefa talvez seja menos hostil do que eu supunha quando eu comecei a caminhar. Ciro, você acabou de demonstrar a importância de tomar ciência da ciência. De alguma forma objetiva, você pensa no enfrentamento ao conjunto de práticas consideradas como fake news científicos, que prejudicam de forma talvez indelével uma geração inteira de pessoas quando você propõe que vacina faz mal à saúde e outras aberrações. Exatamente. Pois é. Nós temos que tomar muito cuidado, porque há uma fronteira muito tênue entre censura e combate a, aspas, fake news, até porque fake news para um, às vezes, é true news para outros, em tempos complexos e difíceis como o nosso. Em assuntos científicos, não, não é? Não, em assuntos científicos, sim. Por exemplo, há cientistas relevantes, que eu não respeito nenhum, dizendo que o aquecimento global não se sustenta. Eu estou filiado à tese porque eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo na minha vida, na minha geração, eu estou vendo. Eu nunca senti tanto calor na vida. Se você procurar na pinça mesmo, você vai achar a cientista que fala que a Terra é plana. Não, não, desculpa, não. Tem, 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 tem na universidade de bolina. Não me ponha do outro lado, eu apenas estou querendo defender uma tese. A tese é a seguinte, nós temos que ser iluministas, nós temos que fazer a ciência prevalecer sobre o dogma, nós temos que fazer a ciência prevalecer sobre o preconceito, nós temos que fazer a ciência prevalecer sobre mesmo convicções e fé. Qual é o plural de fé? Não é aquilo. É uma brincadeira. As fés. Não é possível, não é possível. No meu estado, por exemplo, não há a menor chance disso acontecer. O senhor acredita que pode potencializar a divulgação científica no seu governo para que, ao invés de censurar o que está errado, promover o que está certo? Nós devemos fazer isso, é o que eu tenho dito a todas as comunidades com que eu me avisto. Comecei fazendo essa provocação aqui, vocês precisam sair da caixinha e transformar o assunto ciência e tecnologia em um assunto popular, porque o nosso povo via emergências tão graves, tão graves, assim, o medo hoje, como um pânico, predispõe ao nosso povo a soluções toscas para a violência. Isso é uma emergência. O desemprego são 13 milhões e 700 mil, mais 32 milhões de brasileiros na informalidade, correndo do rapa e odiando tudo que parecer ordem, organização, etc. E os urubus explorando essas coisas todas. E nós precisamos sair dos muros da universidade e popularizar. Você não tem ideia do benefício que vocês causam, talvez não tenha ideia mesmo, fazendo jornadas dessa natureza, conversar com os políticos. Já falei aqui umas quatro, cinco vezes, tem que chamar todos os candidatos, fazer documento, cobrar promessa, porque introduz uma variável no debate e aí vai virando um assunto popular. Mas, no Brasil, você tem a agenda do povo, que é apropriada pela marquetagem, vocês vão ver, a campanha vai começar. O discurso pastorista é tudo igual. Vocês vão ver o órgão assim, nós precisamos mudar. A mudança não pode deixar de acontecer a mudança. porque a impunidade no Brasil não pode mais. A menina botou na internet, que é maravilhosa. O senhor está pensando em se entregar para a polícia? Eu não assino embaixo, não, mas foi a menina que botou, eu achei absolutamente fenomenal a inteligência da internet. eu ia complementar aquilo que o Ives tinha falado, porque no Brasil a gente também tem uma questão, essa questão do negacionismo da ciência, ela vai até além, principalmente pela questão da saúde também. A gente tem pessoas acreditando em tratamentos aleatórios que não têm comprovação nenhuma e questionando os tratamentos que são reconhecidos cientificamente, como, por exemplo, as vacinas. E, ao mesmo tempo, a gente tem, às vezes, algumas questões políticas ali no meio que permitem, por exemplo, que coisas não científicas sejam colocadas, por exemplo, no SUS ou em outras coisas. O Congresso brasileiro aprovou uma lei licenciando um remédio para câncer. Então, assim, nós estamos no fundo do poço. A poço é etanolamina, é a maior vergonha nacional. Se o Congresso aprovou, porque a Anvisa começou a vergonha, é um negócio de maluco. É isso. Aconteceu no nosso país. E teve gente que foi lá dar depoimento, chorar, se jogar no chão. Aí, veja bem, nós não podemos substituir o nosso povo. É outro erro da nossa elite. Nós achamos muito ruim quando nos olhamos nos espelhos e não nos reconhecemos no nosso povo. Então, a tarefa aqui é pedagógica, é uma tarefa humilde, não é de despotismo esclarecido e tal, até porque determinados saberes populares, muitos anos depois de serem negados pela Inquisição, revelaram-se profundamente científicos. Toda a homeopatia, toda não sei o quê e tal, os chás, as coisas, enfim, que são os saberes tradicionais. Lá no Ceará, eu, por exemplo, nós tínhamos, resolvemos apostar para conhecer o clima, que é crítico para nós. Crítico. Nós temos lá uma regra de seca, não é uma exceção, é a regra de seca. E um Estado que ainda tem 25% da população que vive da economia rural. Então, conhecer o clima para nós é crítico. Então, fomos desenvolvendo supercomputador, acordo com a NASA, com o NOA, com o Góis, com o Metelsat, com não sei o quê, fomos fazendo, 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 viramos excelência. Daí, todo um bando de garotos que nós mandamos estudar em Israel, Estados Unidos, Inglaterra e tal, voltam tudo numa arrogância, porque no Ceará tem uma tradição dos profetas da chuva. Aí, eu abriguei todo ano um seminário conjunto dos cientistas com os profetas da chuva. Por quê? É preciso aprender com o saber popular, porque o profeta da chuva não é esotérico. Ele olha a casa do João de Barro e, se a casa do João de Barro estiver virada para o nascente, de onde chega a nossa chuva, que é a convergência intertropical, é porque vai ser seca. O João de Barro sente e bota a casinha dele de frente, porque não vai entrar água na porta. Então, se o sovaco do jumento está suando, aquilo vai ser inverno. Por quê? Porque aumenta o calor específico em função da umidade. Percebe? Então, há uma ciência no saber popular e eu não valorizo. Não, o valorismo é a ciência, mas eu briguei todo ano a ter um seminário. E saem as previsões nos jornais, as dos cientistas e as dos profetas da chuva. Costumam bater ou não? Quase nunca. Quase nunca. Quem acerta é o cientista, eu espero. Não, você sabe, aí você vai encontrando há uma ciência precária, porque já se descobriu que a chuva é um sistema de causação muito complexo, mas a variável mais relevante é uma combinação das temperaturas do oceano, Atlântico Norte, Atlântico Sul e Pacífico. Então, se o El Ninho se forma, o Atlântico Norte não esfria e o Sul não esquenta, é seca. Mas nós não temos boias abaixo do Equador. Toda a meteorologia global é feita em cima do levantamento de dados feito por boias europeias e americanas no Atlântico Norte. Negligência de longa data do Brasil com o sistema. Aí o ministro da Integração Nacional paguei... Qual é a salinização? Nós agora vamos fazer a grande salinização do Ceará. Vamos começar a primeira usina no Ceará. Mas eu comecei com os desalinizadores por osmosis reversa. É difícil ter uma novidade para mim. Funciona, mas deixa um rejeito que nós não sabemos o que fazer com ele. Onde aquele rejeito fica, não nasce mais nada. O senhor predestinar 30% para pesquisa básica e 70% para pesquisa aplicada, não é já um cerceamento? A ciência? A criatividade? Não, não prometi isso. Eu citei os padrões internacionais. Mas o que eu quero... do Estado tem que ser pelo menos sem o Estado não vai ter inovação. Isso é um órgão muito de esquerda chamado FMI, que afirma... Sim, mas eu sei disso. Sem Estado não tem infraestrutura, sem Estado não tem ciência e tecnologia, na experiência de nenhuma nação do planeta Terra. Só para vocês terem uma ideia, os americanos, a encomendado pelo exército americano, estão desenvolvendo a vacina para a dengue. Para a dengue. Eles, o exército, estão pagando. O exército americano está pagando para equipar os seus membros, para eventualmente ocupar algum lugar onde tenha dengue epidêmica. Mas essa vacina em parceria com o Brasil aqui. Com a Fiocruz daqui, que faz a parte básica. Faz a parte básica das cepas, etc, etc. Duvido que a patente seja partilhada conosco. Duvido. Nós vamos pagar a roide pela essa vacina logo mais. Então, eu não tenho nenhuma posição tomada ainda. O que eu vou é estressar o debate, como eu fiz lá no Ceará, para que a gente deixe, que a minha sensação, a última vez, que o último número consolidado, o Brasil aplicou 33 bilhões quase de reais em ciência e tecnologia. E o resultado não está à altura dessa montanha de dinheiro. Não é que isso seja muito dinheiro, me entendam bem. Mas com esse dinheiro, dava para a gente ter um pouco mais de resultado em cima de padrões. Por exemplo, citação de papers. O Brasil está abaixo da média mundial. Relevância dos papers, etc. está bem abaixo da média mundial. E a distância entre publicação e patente é uma coisa chocante. Mas quem faz patente é a indústria, não é a universidade. Então, nós temos que aproximar a universidade da indústria. O Brasil é surreal. Ele que tem um maior número de patentes, Sim, claro, mas nós temos que aproximar a universidade, a ciência e a tecnologia da produção. Não para aviltar a ciência e a tecnologia, por favor, não me confundam. Eu sou iluminista. Eu vou atencionar o debate naquela reunião que nós vamos fazer para decidir as coisas. Então, mas eu volto para a história da burocracia. O dinheiro investido poderia ser muito mais muito mais bem aplicado se não houvesse tanta burocracia. Estou de acordo. Se a gente pudesse importar as coisas sem intermediários, se a gente pudesse importar rapidamente... Estou de acordo. Isso não é difícil. Isso não é difícil, é muito fácil. O que nós precisamos fazer é pôr lucidez nisso em vez de queixa. Não que a queixa não seja justa, mas a lucidez é entender por que existe a tal norma, ou é de vigilância sanitária, ou é de natureza alfandegária, e ver se isso é razoável ou não é razoável. Não sendo, revogue-se na perna. E se eu sou acostumado, no Ceará, nós estamos perseguindo a ideia de abrir uma empresa com 48 horas, contra uma média de seis meses no Brasil. Mas, veja bem, nós invertemos a lógica. Mas por quê? Porque lá é o seguinte, o bombeiro tem que ver o lugar, tem que ver, senão o lugar fica fisicamente vulnerável a incêndio. Aí a vigilância sanitária tem que dar um laudo? Teoricamente tem que dar, porque não pode ser insalubre o ambiente da empresa. Aí o fisco municipal tem que dar? Tem, porque tem tributo. Então, você, cada uma dessas coisas tem razões para existir, só que você podia perfeitamente consolidar num manualzinho dizendo quais são as normas e substituir toda essa montanha de coisas por uma declaração. Declaro que li e estou consciente de que estou cumprindo todos os rigores dos regulamentos municipais, estaduais, federais e marcianos sobre as penas da lei. Apresenta, está aberta a empresa e o Estado vem correr atrás depois para punir o mentiroso. Então, isto eu vou perseguir para fazer no Brasil, porque já é uma longa prática nossa. Mas não duvide que cada papel desse tem uma explicação. Eu vi, rapaz, eu era deputado federal e eu peguei o Michel Temer, o presidente, e o Eduardo Cunha dando as cartas. Você imagina que tragédia. Então, eu só tocava para mim coisa irrelevante. Uma das irrelevâncias, sou um iminente colega meu de quem eu sou amigo que teve uma ideia genial. A ideia genial dele era obrigar que as bulas de remédio fossem impressas em tipo A4. Não, tipo... Como é que chama? É, 21, 22, sei lá. Como é? Arial Corpo. Arial Corpo, não sei quanto, que é o Arial 14. Arial 14. Em letras maiores. Isso. Qual era a intenção do cara? É que uma pessoa que não tem óculos, que lê mal, que está mais na idade, possa ler a bula. É uma intenção. Eu digo, meu irmão, mas quem lê bula? Fui dizer para ele, rapaz, todo mundo relata a favor, rapaz, o cara é teu amigo. Não posso fazer isso, fazer um relato, relatar a favor, uma aberração dessa. Você vai ter um livro junto de cada milioral infantil, um livro daquele tamanho. Isso é assim que a vida é. É assim que a vida é. É digitalizado, fica muito mais fácil assim. Já está tudo digitalizado. Já está tudo digitalizado. Mas o cidadão chegou lá, queria prestar conta do mandato e achou essa ideia genial, que nunca ninguém tinha tido ainda. Senhor, nosso tempo está quase esgotado. Eu tenho mais uns dois minutinhos. Vou fechar com a seguinte pergunta. Você enfatizou muito a necessidade da comunidade científica apresentar as suas queixas, necessidades, identificar os problemas. A todos. Obrigar isso é uma oportunidade de ouro. no seu eventual governo. Que estruturas você criaria para permitir uma maior participação da comunidade científica na tomada de decisão, na elaboração de leis? O meu governo será um governo iluminista, eu volto a dizer. E eu acredito muito, 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 muito na ciência e na universidade. Então, praticamente, todos os assuntos, se vocês virem o meu discurso, eu estou dizendo que vou fazer seis meses de debate para as grandes reformas, vou chamar o empresariado, dos trabalhadores, e imediatamente eu digo a universidade, o pensamento acadêmico, a legislação comparada do estrangeiro e tal, porque eu acho que a grande mediação que não se desmoralizou de uma elite completamente desmoralizada para o povo são os nossos cientistas. Os nossos cientistas ainda são acreditados, são respeitados, e eles têm um papel de mediação que elimina suspeitas de microinteresses ou de interesses subalternos no tratamento das grandes questões. Portanto, para mim, não é só o Ministério da Ciência e Tecnologia, vai ser um governo guiado pela ciência e pela tecnologia. E isso vai ser expresso no orçamento, vocês vão ver com muita clareza. Política de Estado, grande e grave centralidade. Carinaldo Círio Gomes, muito obrigado pela presença e pela atenção. só dizer uma coisa aqui, quando eu falo no Ceará, não é porque o Ceará virou paraíso, não, estou com muito medo disso. O Ceará é um Estado paupérrimo. Eu falo apenas porque eu considero que o dispulso político tradicional está muito desmoralizado, então, eu dou um locus onde as pessoas podem examinar, vamos dizer, a minha fialdade ou o meu compromisso real entre o que eu falo e o que eu andei já fazendo. Bom, com isso, eu encerro a mesa e passo a bola para os organizadores aqui para encerramento do evento. Obrigado a todos. Obrigado. Só uma coisa, a gente vai fechar rapidinho, por favor, os discursos são extremamente importantes. A gente jura que é rápido, é só encaminhar aqui e a gente já fala. Obrigado.